15 minutos de volta, mandando um abraço para vocês, partilho, para você cinta liga, cerola, calçola, cinto de castidade, seja a roupa íntima que você for. E o Kiabo, cadê o Kiabo? Kiabo tá onde? Tô aqui rapaz, tô acertando o cesto aqui rapaz, ó. O Kiabo volta pra cá, depois do programa você treina essa safadeza aí rapaz, chega pra cá, negócio de arremesso ao cesto, tem que treinar mesmo, o Kiabo tá certíssimo. Agora o Kiabo chegando aqui, ele vai concordar comigo numa coisa que é a seguinte, tem um grande inimigo do homem, Kiabo, que é o sutiã de mulher. Você já tava ali na hora do vamos ver, na hora H e você não consegue desencaixar ali a alça do sutiã? Ah, sei que não consegue rapaz, eu consigo com um dedo só rapaz. Um dedo só? Eu sou ninja rapaz. Rapaz, que coisa impressionante, então espere aí talvez no blog, o Kiabo poste aí como tirar o sutiã com um dedo só. Depois te ensina rapaz, facinho, facinho, aqui ó. De repente, já pula logo. Olha só o Kiabo, que coisa impressionante. Show de bola rapaz, muito bom viu Kiabo. Agora tem outra coisa legal também sobre roupa íntima que é a seguinte, tem a superstição, não é? Quando você passou ano novo com uma cueca, por exemplo, você tem que escolher a cor da cueca. Branco vai te trazer paz, verde te trará esperança. O que é que quer usar a cueca de esperança? É, mas pra que você vai ter esperança na vida? Não é? Vermelho traz amor, safadeza. Amarelo traz dinheiro. E você que passou com uma cueca preta? O que é que uma cueca preta te traz no ano novo? Ah, te traz a escuridão da vida rapaz. A escuridão da vida? O lado negro da força. Back in black, sim. Ou então é, sei lá, vai saber né? É a imensidão negra do cosmos. Tá aí, muito bonito tudo isso, hein? Realmente fiquei tocado com essa coisa do buraco negro. Agora Kiabo, negocinho, vamos só observar agora na tela do 15 minutos um exemplo de roupa íntima do passado. Um, dois, três e... Olha que beleza, Kiabo. Ah, que erótico hein rapaz, muito erótico. Você usaria um desses na praia, assim, no Posto 9, jogando altinha? Ah rapaz, depois usar uma dessas aí pra gatinha aí, tá, pra fazer um charme. Dá uma de esquisito, né? Agora temos aqui, também nós montamos aqui rapidamente num programa vagabundo de computador, uma evolução, um varal da evolução. Observe agora você. Primeiro nós temos a sua calçola do Posto 9, depois ó, uma espécie de samba canção rosa, uma cuequinha verde, ó. Quer dizer, a cueca virou calcinha. Então não é pedra vira galinha, é cueca vira calcinha, é isso? É, dá mais ou menos tipo isso aí, né? Olha lá rapaz, foi diminuindo rapaz, olha o tamanho ali. Foi diminuindo até a última, veja a última azulzinha ali, quase um fio dental, um fio cheiroso. Essa aí é melhor rapaz. É impressionante. Agora temos aqui também, separamos o último grito da moda, que é uma cueca que acende. Vejam a sua cueca que acende aí na tela, olha que coisa incrível que é. Você usaria uma dessa, uma cueca que acende dessa? Ué, mas lógico rapaz, pô, pra aparecer bem ali pra gatinha ali, né? Vai saber, né? É verdade. Agora, o Vando, falando em cuecas, calcinhas, nós temos que falar no Vando, que é um grande colecionador de calcinhas. Dizem por aí que o Vando tem mais de 10 mil calcinhas em sua coleção. É isso que tá atacando? É isso mesmo. Quando a mulher joga uma calcinha pro Vando, o que que ele faz? Você é a luz, é a raio, aí ele cheira a calcinha. Faz cara de quem gostou demais e guarda na coleção dele. O Vando é um grande safadão rapaz, um grande expoente aí da geração safadão. Da geração safadeza, né? Porque o cara na verdade, quando ele recebe aquela calcinhada, acho que na verdade ele faz assim, ó, você é a luz, é a raio, meu Deus do céu, estrela aí, não vai, tem que disfarçar, que a calcinha tá bem pra não perder o público das taradas safadezas que jogam calcinha pra ele, né? Grande, Vando, o Vando tinha que vir aqui no programa. É verdade. Agora, uma coisa interessante, já que estamos falando de roupas íntimas e o programa está acabando, nós vamos fazer aqui um samba canção. Ih, rapaz, é assim, ó. Pouca gente sabe o que é um samba canção, pode ser. O samba canção é diferente do original, que perde a batida e protege o seu p***. O samba canção é um samba de romantismo, o samba canção é um samba com cinismo. Diz aí, a cueca protege a frente e o rabo, diz aí, está com a palavra o manuquiabo. A minha cueca eu não... Ih, rapaz, nem perdi toda aqui. De novo! Minha cueca eu não uso minha cueca, ela fica guardada lá em casa, ela fica lá em casa e eu não uso minha cueca. Kiabo, diz aí, qual é essa parada? Kiabo, por quê? Que a cueca está freada? O que é isso, rapaz? Ah, não, foi uma coisa de não ser. Valeu, galera, esse foi o samba canção do 15 minutos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço, 15 minutos vai ficando por aqui. Valeu! E aí